Bom dia pessoal, bom dia! Estou com o Paulo aqui da Speedwork Lá do Sul que faz hélices Uma hélice maravilhosa Estamos aqui em Bertioga Fala da sua hélice meu amigo Ah, tem de toda a gama aí de motores Aeronaves, hélice Em fibra de carbono com passo Ajustável em solo E em breve vamos lançar, aliás vamos testar Hoje à tarde uma hélice de passo Variável em voo Vamos botar num trike aqui Vamos experimentar, vai ser a primeira vez Que ela vai rodar numa aeronave Até então ela vinha sendo testada Estaticamente No solo, hoje ela vai pra cima Olha aí que beleza moçada Quem precisar de hélice De fibra de carbono Dá seu telefone aí Isso aí 549-9906-9444 Fala com o Paulo Isso aí Valeu gente, um abraço Um abraço